Pera aí Robinho, pode ir Aê, uhul Receba, fala, receba Marca ali, marca ali Eles já roubaram várias vezes o lateral nosso Faz um buraco aí, ó Bora, goleirão Ele toma a distância Ele acha que é bom, ele vai virar E o seu fazendo mandinga Ele fez Não adiantou nada fazer Mandinga Receba Quem quer, quem quer, quem quer BF BF agora Ó o jogador caro aí, ó É o seu terceiro, hein Brabo e ruim Vai galera, a hora que ele correr não começa a pular Vai Vai que você vai fazer BF, vai Bota fé Vai Vai Boa Quem que é o campeão, quem que é o campeão BF, vai Você vai pegar a boquinha Pega com a boca que é mais fácil, abre a boca Abre a boca que você pega Qual é o ganho agora Vai, 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 vai Qual que é o bolo, pai Quase Devia valer meio ponto essa defesa Caralho Agora é o Danielzinho Agora é o Danielzinho Ele foi meio com medo Não, mas daí chegou Pênaltis Aí no final da copa É, não sai Só não pode acertar daí das traves Bora, bora o que você vai fazer Bota fé, bota fé Irmão com irmão 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 E agora a briga vai ser feia Agora a briga vai ser feia Dan, contra a borracha Bora Toma Fica no meio que você pega a boca Não tem pressão não, filho Olha no olho, olha no olho que você pega Que ele não vai Errou Errou Falei, falei 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 Quem que é o Cássio Quem que é o Cássio Caralho, tamo junto Playboy Agora o Wilson Agora o Wilson Fez gol contra aqui Agora vamos ver se ele vai fazer A quarta batida, né A borracha é contra ele em si Ah, o cara já quer de cobrir Não vai dar seu sapado Tá roubando Faz o que você sabe Não tem pra copiar o pai Vai, goleirão A gente aí, ó Até a hora, hein O borracha tá tenso O borracha tá tenso Pra fora Você rasga a coca Vai o pivete Pivete vai bater Vai, pivete Gol Ah, errou Ah, pensei que você tinha Do gol, cara Não acredito Olha o BS de cara Olha o BS de cara Eu avisei Eu avisei Não copie o pai Você jogou a onda Pra querer meter essa passada aí Você vai cobrar o último É o Reinaldo o último, né Se defender Vai, Boca Se defender No meio você defende, Boca Toma Ficou na frente, cavalo de Troia Bem na hora o cara cobrou Ele entra na frente Agora é o Reginaldo Mas foi gol, rapaziada Foi gol Reinaldo ficou na frente Bem na hora que ele bateu Serra acabou Ó, o Iso só afunda, velho Serra acabou Se errar acabou Será? Sim Não bate no ano não, caralho Se errar acabou Vai, vai Ele é ruim pra me ter mel Como assim, mas É, vocês tem mais um pênalti Vocês tem mais um pênalti A gente começou A gente tem que fazer o outro É, vocês tem que fazer o outro daí Se ele errar É, 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 tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem que fazer Nós começou Nós começou Tem mais um Tem mais um Não, tem mais um Vocês tem que bater e fazer Vocês tem que bater e vocês ganham É porque nós começou Vocês terminam Falta mais um Falta mais um Falta mais um Falta mais um Vocês começaram Eu terminei agora Entendeu? Ó, tá gravado, hein Tá gravado Rau, rau, rau Eu acho que Tá empatado Tá empatado Tá empatado É isso que eu tô falando Vocês fazem, vocês ganham É mesmo, tá empatado Porque nós começou Nós começou, eles terminam Porque nós começou Eles terminam Mike começou É, tá certo, tá certo Tá certo O Mike tem que fazer Pra acabar Então, mas a gente tem que chutar É, tá empatado É, agora É, é isso aí mesmo Isso é verdade, mano É verdade, é verdade É verdade No meio, no meio Você pega Pega no meio, Bocão No meio, você pega Receba Agora quem fazer E é rago Acabou Errou 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 O dois agora Errou O dois agora Não, eu não Eu não Não, eu não Eu não Você quer perder mesmo Mike 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 faz Mike 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 Vai 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 Quem que é o meu Ronaldo Vai Vai, 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 vai. Boa! Uhul! Só pegar a boquinha! Uhul! Só pegar a boquinha. É o mic, fi. Tá me empatado, papai. É, tá gravado, depois nós vem aqui, ó. Já era. Vamos aqui tomar água. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. E você, meu? Fecha de gol, cara. Já era, papai. Ó o BS, ó. Uhul! 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 Playboy! Uhul! 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 Tá gravado, agora a gente vai ver se que que deu. Eu não tô gravado. Empatou, empatou! Empatou, empatou! Tá empatado, mano! Empatado! Uhul! BS, valeu! Ah, eu sabia desde o começo, eu sempre acreditei. Melhor do mundo, ó. Eu quero o prêmio, eu errei o clipeiro. Vai, eu vou fazer. Tava até o fim, mano. Vai... É que... Entrageb implantou.